Todo mundo sabe que a educação pública no Brasil precisa e pode melhorar. Hoje, já existem diversos esforços para mudar essa realidade. Todos são importantes, mas ainda não são suficientes. Aqui, no Instituto Votorantim, a gente também está buscando uma forma de contribuir com essa causa. De um lado, a gente acredita que todos os cidadãos precisam entender o valor da educação para que possam se engajar nessa batalha. Mas só isso não basta. Também é importante fortalecer o outro lado da balança, pois se queremos melhorar a educação pública, a gente precisa trabalhar junto com o governo e com as escolas. Sem equilíbrio entre a oferta e a demanda, não há educação de qualidade. Foi com essa crença que criamos o projeto Parceria Votorantim pela Educação. Atuamos em duas frentes, mobilização social e apoio à gestão pública. A primeira frente é voltada para o fortalecimento do valor social da educação e o empoderamento da comunidade. Um funcionário Votorantim atua como mobilizador e, com o apoio de um consultor técnico, é encarregado de identificar e engajar pessoas-chave dentro da comunidade. Eles formam um grupo de mobilização que discute os desafios e as soluções para fortalecer a educação local. Após elaborar em um plano, cada um executa ações práticas para engajar mais pessoas e multiplicar a mensagem do projeto. E assim, cria-se uma grande rede que dissemina ações a favor da melhoria da qualidade da educação no município. Paralelamente, o funcionário mobilizador e o consultor atuam na segunda frente de trabalho, o apoio à gestão pública. Eles firmam uma parceria com o secretário de Educação do município e passam a oferecer apoio técnico especializado para os gestores públicos locais. São realizadas reuniões periódicas em que a secretaria aprimora suas políticas, alinhadas com os programas propostos pelo Ministério da Educação. E o projeto Parceria Votorantim pela Educação contribui para que a comunidade e o poder público possam exercer melhor seus papéis e responsabilidades. Com a colaboração e engajamento de todos, será possível equilibrar a balança e fazer com que a qualidade da educação se torne uma realidade. A longo prazo, a gente vê as comunidades e os governos municipais cada vez mais fortalecidos, dialogando e trabalhando juntos por uma educação de qualidade. Esse é o país que queremos. Um país em que todos cuidam da educação. Acesse nosso blog e conheça mais sobre o projeto Parceria Votorantim pela Educação. Parceria Votorantim pela Educação. Parceria Votorantim pela Educação. Parceria Votorantim pela Educação. Parceria Votorantim pela Educação.